Bom, muitos sabem que eu não estou a postar vídeos com frequência. Uma das coisas é que eu também estou a trabalhar em algum lugar. E para quem está assistindo vídeos que eu estou a postar, a pessoa sabe que eu já comecei a trabalhar. Mas fora disso também estou a fazer documentos para o Brasil. E hoje eu já estou a tratar alguns documentos na minha cidade de Tete que eu vou poder levar para a Embaixada Brasileira, se calhar na próxima semana. E outro vídeo que vocês vão ver aqui, acredito que será o vídeo eu a me embarcar para o Maputo capital para poder tratar o visto brasileiro. Olá, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou poder mostrar para vocês alguns documentos necessários que a gente vamos usar para tratar o nosso visto brasileiro. Então é isso. Vamos! E eu desci do ônibus daquele lugar lá. Então entramos nessa avenida do Engenheiro Filipe Jacinto Nunes. Porque essa rua é bem bonita, né? Onde a gente vamos para podermos tratar alguns documentos como registro criminal. O registro criminal eu vou tratar para levar para o Brasil. Por que é que pede um registro criminal? Pede o registro criminal para poder entender se você é daqueles que cria confusão, ser ladrão, bandido, aquelas coisas. Se o registro criminal tem esse problema, que você é ladrão, você é traficante e tudo aquilo, você acaba não podendo viajar, né? Mas, bora ver. Será que eu tenho um papel sujo? Mas eu acho que não. Vamos aí só fazer ou tratar o nosso documento. É isso. Nos acompanha. Tem esse prédio, aqui tem esse prédio bem bonito, né? Tem também aqui restaurante onde pode-se entrar aqui para poder degustar alguns alimentos, né? Nesse lugar. Mas, nós não estamos para tratar o assunto de comida mesmo. A gente vai continuar nessa rua aqui, essa avenida aqui, de Engenheiro Filipe Jacinto Nunes. É muito bonita essa rua, para quem não sabe, né? Por sinal mesmo, é muito interessante. Esta é um dos lados, né? Que faz parte do rio, que é mais bonito, né? Essa rua. Está bem próximo ao rio. Lá na ponta, lá são água, tudo aquilo que vocês vão ver lá. É bem próximo ao rio e é bem bonito também nesse lugar, né? É isso. Vamos. 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 Bom, já conhecemos, né, lugares também incríveis, apesar que nós acabamos de ver aí, né, e agora vamos para o registro criminal, como eu disse para vocês, então eu já vou lá tratar, né, registro criminal, depois vou poder tirar o scan de alguns documentos e também vou mostrar alguns documentos, né, que eu preciso e também algumas que estão à falta, então é isso família, é só nos aqui, é só nos acompanhar e também não esquecer de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para não perder nenhuma novidade da viagem aqui no canal, tamo junto! Então, depois de chegar aqui, aqui tem uma igreja católica, lá tem um lanchonete lá, e parece que aqui será a tributária futuramente, né, vão reabilitar, então vamos chegar naquela porta lá, vamos entrar, para poder tratar o nosso registro criminal, é, para quem não sabe, eu já havia tratado o registro criminal, só que, é, quando dava para poder aspirar de outros documentos, então acabei não fazendo outros documentos por causa do extrato bancário, então tive problema e acabou inspirando o prazo e voltei de novo para poder tratar aqui o registro criminal, para poder levar para a embaixada, então, é, é mesmo aqui, acredito, vamos perguntar da segunda vez, vamos só entrar. Bom, acabei de chegar aqui, né, sei que está muita gente, então acaba tornando um pouco difícil, vou tratar, não, só posso voltar amanhã para poder tratar, então é isso, tamo juntos, é todo esse difícil aqui atrás, como vocês vão ver, né, mas o pessoal está lá em frente da câmera, que eu não posso gravar todos eles, então, é, tamo junto! Então, já saí de dentro aqui, tem uma fila muito enorme, né, vocês viram todo mundo lá, é, a tratar documentos, e o horário também já não permite, né, então eu acabei, é, tendo outros planos que vou poder usar para eu amanhã tratar, mas agora vou fazer o scan de alguns documentos, só para eu ter escaneado, né, no meu celular, e amanhã quando sair o documento, né, eu vou escanear de novo, e ao, ao estiver a mandar para, para a embaixada, eu vou mostrar tudo para vocês, né, também, a mandar, tudo feitinho, a tratar, então é isso, vamos lá fazer o scan de documentos, no Xerox. Bom, estamos quase a chegar no Xerox, né, então vamos, vamos imprimir o nosso passaporte, acho febre amarela também, só para garantir, e depois de eu imprimir isso, mais meu BI, também que vou imprimir nesse caso, depois, depois de tudo certinho de eu imprimir, também vou, vou ter que esperar chegar o, aliás, eu vou dar o meu documento, né, que é o registro criminal, para depois eu também escanear ela, né, para poder mandar tudo na embaixada. Assim, eu quero todos os documentos já certinho, e quando eu estiver, eu vou sentar, gravar vídeo, é, a enviar os documentos para, para a embaixada. Eu acho que assim, faz mais sentido, então, é isso, família, estamos juntos. Depois de eu fazer o scan de documentos, né, então, ao lado, tem um sítio onde preparar, é, suco de cana, então a gente vamos parar aqui, para tomar o nosso suco de cana, para nos dar o nosso, é, o parecer sobre o suco de cana, né, eu vou subir, então é isso, pessoal, é bem leve, né, de se fazer isso aí, né, então ele está mexendo aqui, e aqui vai saindo desse jeito, né, a nossa cana, suco de cana, veja só, e nesse lado que está, está a cair o suco, parece que tem uma torneira aqui, depois que abre, cai lá, tem um palito aqui, e a gente vamos usar com, com, gegibre e laranja, né, para estar mais topo, acho que limão também, né, e mais limão, vai ser muito topo. Quem quiser vir aqui, é só chegar aqui, né, é, chegar aqui no, nesse conselho, né, de, conselho municipal da cidade, de, cidade de classe B, né, ao vir, logo a descer desse lado aqui, ou vindo desse lado curvando, então vocês vão encontrar, ele nesse lugar aqui, é só chegar e comprar. Agora é o momento de encher o copo, estamos aí a encher o nosso copo, né, é, com o suco, usamos o gelo, né, para colocarmos o nosso suco no, no copo, então é isso, é incrível, mano. Acabamos aqui de acompanhar o preparo do nosso suco, né, e agora, está aqui, vou dar o meu parecer, né, um, muito bom, muito bom, aqui, o, o quê, o, 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 o,健ibre, né, limão, açúcar, mais cana, eu acho que, e mais laranja, e está muito, muito, muito topo mesmo, No Brasil, se preparam desse jeito, então estou a me sentir um brasileiro agora. Brasão, estamos juntos, deixa que eu só te gostar. Bom dia, bom, é assim gente, eu terminei de fazer toda a documentação, agora não saí de acordar, cara, não lavei porque terminei a noite, e agora tenho que descansar bem porque amanhã estarei de viagem para a Embaixada Brasileira, para poder submeter os documentos, aliás já submeti no site, então recebi uma ligação para poder ir na Embaixada, ou seja, para poder fazer o agendamento depois de ir para a Embaixada, para poder submeter os documentos originais, o pedido do visto, então vamos lá, esperar ver se sai o nosso visto, então é isso, estamos juntos, fui!